Amor Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu lago tudo Um mês de garro pra matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos seus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Jogado aos seus pés Baby, baby Oh, exagerado Eu adoro um amor inventado Eu sou também Um dia Eu sou mesmo exagerado